Bastidores da treta! A verdade aqui. O que Varela foi fazer no meio da treta monumental que deixou dezenas de uruguaios presos na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Varela foi lá! E o que ele foi fazer na verdade? Você confere aqui. Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se por aqui no canal que a gente vai falar sobre essa treta monumental envolvendo torcedores do Penharol no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o que Varela, jogador do Flamengo, estava fazendo lá? Varela tem coisa que não está fechando. Essa história está muito esquisita. Varela se manifestou por meio de rede social dizendo que foi lá resgatar dois amigos que estavam no meio da confusão. Torcedores do Penharol. No entanto, o empresário dele deu a entrevista ao GE.com dizendo que Varela foi resgatar dois familiares. E aí? Quem está certo nessa história? Varela saiu do Ninho Durubu, foi até lá, foi hostilizado inclusive por torcedores do Flamengo que o viram lá falando. Pô, peraí, o Flamengo foi eliminado pelos caras e você está fechado com eles? Até xingando Varela no vídeo que foi gravado. Eu não vou botar aqui porque tem palavras de baixo calão. Mas Varela tem que ser questionado. E depois ele voltou para um churrasco no Ninho Durubu. Isso mesmo, um churrasco. Tudo bem. Nos tempos de Jorge Jesus tinha isso. Isso é uma prática comum, até no futebol brasileiro. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha não conhece o site kto.com, meu camarada. Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é BERNARDO. Colocando o meu cupom BERNARDO, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro. Isso vale até R$100. Suponhamos que você deposite os R$100. Eu vou lhe dar mais R$20. E aí você vai usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site kto.com. Não adianta você querer sacar porque você não vai conseguir. Você tem que fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é arroba bernardo aqui. Siga-me lá no Instagram. Nos stories você terá as melhores odds do mercado para você. Em kto.com. Beleza? Retomando o tema principal deste vídeo aqui. O que Varela foi fazer no meio dessa treta? Na minha opinião. Agora eu tenho a informação e eu vou dar a minha opinião. Repito, essa história está muito mal contada. Ou ele foi resgatar amigos ou ele foi resgatar familiares. Precisa haver uma apuração em relação a esse sentido aí. A isso tudo. Dois. O que um jogador do Flamengo vai fazer no meio de uma confusão dessa? Passar pelo constrangimento de ser revistado pela polícia. Checagem de documentos dele, documentos do carro, né? Ele falou que era jogador do Flamengo, tentou dar uma carteirada ali. Os policiais, com razão, até não acreditaram muito na história, não. Falaram, não, vai passar por uma revista aqui, né? E nada aconteceu. O Flamengo, de fato, perdeu para o Benharol por muita incompetência. Foi eliminado pelo Benharol. Perdendo o jogo no Maracanã, inclusive. O Benharol vai jogar contra o Botafogo na semifinal da Libertadores da América. E o Varela aparece lá. A gente tinha até visto fotos do Arrascaeta quando criança, com camisa do Benharol, aquela coisa toda. Mas o Arrascaeta, tudo bem, né? Agora, o Varela aparecer lá, no meio da treta, no meio da confusão, eu acho, no mínimo, no mínimo, na menor das hipóteses, né? Inadequado. Inadequado. O jogador do Flamengo não tem nada o que fazer em meio de treta de torcida. Ainda mais de torcida que não seja do Flamengo para piorar a torcida de um time que eliminou o Flamengo nas semifinais, nas quartas de final, melhor dizendo, da Libertadores da América. Não gostei dessa história nem um pouco, tá? Tá bombando também na rede social. Essa história foi a que mais bombou no dia na rede social, né? Mas o que tá bombando na rede social também é algo que a gente já havia trazido num vídeo anterior aqui no canal. Se você não assistiu, assista aos vídeos aqui no canal. Eu vou colocar, inclusive, no final desse vídeo o link para este comentário ao qual eu estou me referindo. Sobre a lesão do Delacruz e que o substituto dele será o Alcaraz. Gente, normal ser o Alcaraz. Absolutamente normal. O Alcaraz, inclusive, joga nessa posição. É a posição dele, aliás. Onde ele fez carreira no Racing, também no Southampton, na Juventus. Essa é a posição do Alcaraz. Ele joga nessa posição. Então, nada mais normal do que o Alcaraz ser o substituto de Nico Delacruz com a camisa do Flamengo. Tá tudo certo, tá tudo normal. Não tem nada de errado nessa história. Ou de surpreendente nessa história. Pra mim, nossa, absolutamente normal. O Alcaraz, inclusive, pode ser um substituto para o Arrascaeta. Quando o Flamengo precisar de algum substituto para o Arrascaeta. Nossa, o Alcaraz é o cara. E ele entrou melhor até do que o próprio Delacruz na partida contra o Corinthians. Entrou bem melhor do que o Delacruz, aliás. Jogou mais. O Delacruz não estava jogando bem. O Cristiano Oliveira, amigo do canal Mundo na Bola, aliás, inscreva-se no canal Mundo na Bola, resgatou o vídeo falando que o Delacruz não. É uma opinião antagônica minha, mas eu não acredito a ele. Me parece que ele antecipou aí. Não vou dizer que foi um fracasso do Delacruz no Flamengo, absolutamente. Mas foi uma temporada abaixo, né? Essa temporada de 2023, abaixo do que eu imaginava. Eu imaginava um Delacruz muito mais participativo, muito mais decisivo, né? É um jogador que, atuando pelo meio ali, ele gosta de dar passes mais verticais e acaba até pelos passes de maior dificuldade, de grau maior dificuldade, né? Errando alguns passes, bobos, né? E causando situações de contra-ataque para os adversários. De perda de posse de bola no campo ofensivo e contra-ataques para o adversário. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, no início da partida, no primeiro tempo, ele errou três passes determinantes, que significaram a recuperação da posse de bola pela equipe do Corinthians. É isso, pessoal. Seguimos juntos. Inscreva-se aqui no canal. Saudações, até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Obrigado.